Em pena primavera, flores no jardim Cheia de poesias, me fazem refletir Na cama um travesseiro, um lençol de certinho Me trazem a lembrança do amor guardado em mim Lá fora um maco-iris, só mostrando amor Gotas de ovalho, de brilho e muita cor Os passarinhos cantam canções e melodias Que aquecem o coração, me enchendo de alegria Além dessa instação, nosso amor vai reinar Sobre a terra e o céu Estarei sempre a te esperar Sobre tudo eu sei Que nem tudo é vinho e flor Se é você que eu quero Pra te dar o meu amor Pra te amar Pra te dar o meu amor Pra te amar Além dessa instação, nosso amor vai reinar Sobre a terra e o céu Estarei sempre a te esperar Estarei sempre a te esperar Sobre tudo eu sei Que nem tudo é vinho e flor Se é você que eu quero Pra te dar o meu amor Pra te amar Pra te dar o meu amor Pra te dar o meu amor Pra te amar Pra te amar Pra te amar Pra te amar